Pacheco, o que vossa excelência está esperando para convocar uma sessão conjunta específica para ler o requerimento da CPMI do 8 de janeiro? Senhor presidente, abusadores do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal precisam ser chamados à responsabilidade. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva resolveu agora, além de querer comprar o voto com 60 milhões de cada deputado que retirar o nome da CPMI, ele também agora está dando cargos no segundo escalão. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui não é nem para esse sujeito, que é um desgoverno completo. Eu quero perguntar para o senhor Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, o porquê ainda não foi pautado a CPMI, se nós já temos as assinaturas suficientes. E nós queremos a verdade. Nós queremos, de uma vez por todas, a verdade e acabar com essa palhaçada que está acontecendo no Brasil. O nosso país não é chiqueiro de porco para ser comandado por um imundo que não respeita nem a família e nem a lei. Nós estamos cansados disso. Esse cidadão que chegou à presidência da República, sabe-se Deus como, resolveu meter o pitaco no SUS, resolveu comprar deputados para tirar o nome da CPMI, mas eu garanto e deixo esse recado ao senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós somos a pedra que vai estar no seu sapato todos os dias. Nós queremos que a verdade venha à tona. E estamos perplexos assistindo um movimento desse desgoverno que, primeiro, oferece dinheiro. Oferece 60 milhões para cada deputado aí que retirar a sua assinatura. E agora oferece cargos, cargos segundo escalão, para que deputados que já assinaram retirem a sua assinatura. Alguns já retiraram, mas muitos mais assinaram depois. Esse governo não tem base e esse governo está se pelando de medo da CPMI, que foi de iniciativa do meu colega, amigo, deputado André Fernandes, que está aqui presente. Parabéns a todos que assinaram, todos que têm coragem e que lutam pela verdade nesse país. Agora nós estamos assistindo pessoas sendo liberadas da prisão, do presídio, com tornozeleira, com restrições a usar as redes, sem acesso a passaporte e muito mais. Enquanto pessoas como Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, está liberado e pode usar as redes sociais, tem direito a tudo, não tem restrição. Que tipo de justiça é essa sobre a ação, sobre a investida do governo federal para pressionar, chantagear os parlamentares a retirarem as suas assinaturas da CPMI do 8 de janeiro? Primeiro, foi falado abertamente que esses novos parlamentares que assinaram a CPMI do 8 de janeiro não teriam as suas emendas parlamentares liberadas, emendas essas no valor de pelo menos 13 milhões de reais. Pois isso, vem Globo News, Rede Record e todos os jornais e veículos de imprensa e dizem abertamente que o governo federal começa a negociar cargos de segundo e terceiro escalão para que deputados retirem as suas assinaturas. Hoje, pasmem, senhores, hoje começou a sair Revista Oeste, Antagonista e todos os outros veículos de imprensa, dizendo que o governo Lula já começou a distribuir cargos em troca dos parlamentares que retirarem as suas assinaturas da CPMI, do 8 de janeiro. Por que essa investida? Senhores, vocês que estão nos assistindo, saibam, é uma queda de braço muito pesada, muito pesada. Mas até hoje, e eu digo isso com muito orgulho, até hoje o governo conseguiu retirar quatro assinaturas. Protocolamos com 189 deputados federais e 33 senadores. Eles conseguiram retirar quatro assinaturas. Pois bem, senhor presidente e nobres parlamentares, conseguimos adicionar sete novas assinaturas no nosso pedido de CPMI e mais dois senadores. Então hoje, atualizando o número, são 192 deputados federais querendo as investigações dos atos de ação e omissão do dia 8 de janeiro e 35 senadores da República. Pacheco, o que vossa excelência está esperando para convocar uma sessão conjunta específica para ler o requerimento da CPMI do 8 de janeiro? Eu queria fazer a minha manifestação de protesto em relação à condição do presidente do Congresso Nacional, no caso, o senador Rodrigo Pacheco. Ele tem que instalar a CPI que trata daqueles atos do dia 8 de janeiro que não foram suficientemente esclarecidos. Hoje, há informações na imprensa, há um trabalho sendo feito os levantamentos sobre a situação verdadeira e se sabe que a BIM, a Agência Brasileira de Informações, passou informações, levantou a questão e o governo federal não tomou providências para evitar atos. A população que muitos nos perguntam, com relação à CPMI do 8 de janeiro, por que ela é automática e não foi instalada até agora? Por que a Comissão Parlamentar de Inquérito, mista, no caso, que é a do Congresso Nacional, ela precisa de uma sessão do Congresso Nacional? E ela é vinculada, não é discricionária como na Câmara ou no Senado, em que fica a critério do presidente da Casa instalar. No caso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, ela será instalada. Só que, ainda não houve uma sessão do Congresso Nacional para leitura desse protocolo de instalação. Mas nesse período em que não há uma sessão do Congresso Nacional, o que está acontecendo? Lula e seu desgoverno estão ganhando tempo para subornar deputados para retirarem as assinaturas. Nós temos até agora 192 assinaturas de deputados, 35 de senadores, eram necessárias 171 de deputados e 23 e 27 senadores. Quatro retiraram até agora. Mas nós já conseguimos mais, conseguimos mais sete. Só que eles não estão dando mole. Eles estão oferecendo 60 milhões do orçamento secreto. E essa semana, como divulgou o Estadão, Lula está abrindo a porteira de cargos à União Brasil e ao MDB para ganhar aliados e barrar CPI. Eu não entendo que medo é esse que Lula tem dessa CPMI, deputado Alberto Fraga. O que ele tem a esconder? Uma CPMI que vem para apurar a verdade, para esclarecer fatos, para punir vândalos e absorver inocentes. E ver se o governo federal tem negligência, se foi oportunismo para que aquilo acontecesse e fosse uma cortina de fumaça para todos os malfeitos do seu desgoverno, inclusive a milícia do turismo. Dizer da profunda indignação com a omissão do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, em relação à instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Senhor presidente, dos atos e da depredação que precisam ser investigados e punidos e também das injustiças que eu vi com meus próprios olhos e que precisam ser não apenas corrigidas, como os responsáveis culpabilizados. Senhor presidente, eu quero aqui dar os parabéns ao jornal O Estado de São Paulo, que em alguns momentos sofreu de mim críticas e críticas duras por ter mantido um silêncio obsequioso sobre os abusos de autoridade que vêm acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, agora também corroborados por procuradores e subprocuradores do Ministério Público Federal. Quero aqui saudar a jornalista Isabela Alonso Panho, que em uma matéria no Estado de São Paulo, desta semana, no dia de hoje, demonstrou cabalmente que denúncias de 8 de janeiro ignoram condutas individuais e tem em redação e não desvario o senhor presidente, num delírio, diz o subprocurador-geral da República, Carlos Federico Santos, a este jornal que a jurisprudência admite a narrativa genérica da participação de cada gente. Mas que absurdo! Estão sendo denunciados cidadãos brasileiros com um copia e cola nos presídios da Papuda e da Colmeia. Copia e cola simplesmente de denúncias deputados Martelli e deputado Evair de Melo, que não se admite na legislação penal brasileira. Como muito bem diz aqui, na própria matéria, a advogada e professora de direito penal Maíra Zapater, toda pessoa tem o direito de saber exatamente qual é o fato que está sendo imputado a ela e qual a classificação jurídica disso. E que se estamos falando em preservar a democracia e preservar o direito das pessoas, as garantias da Constituição têm de ser preservadas, ainda que isso implique, como consequência, não conseguir punir. Senhor presidente, abusadores do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal precisam ser chamados à responsabilidade. E é papel desta Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional fazer com que sejam cessados os abusos de autoridade. Se Rodrigo Pacheco está omisso, Arthur Lira não poderá fazer o mesmo. Nós aqui temos a opção de assinarmos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE e conclamos, colegas parlamentares, pois faltam pouco menos de 50 assinaturas para que cheguemos ao número de 171 e instalemos aqui a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE.